Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer o laço jeans luxo. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora, vem comigo aprender esse laço maravilhoso! Fiz esse laço na outra plataforma e muita gente me pediu pra trazer aqui pro canal. Então, eu vim aqui ensinar pra vocês como que eu fiz. Vou utilizar esse material aqui, que é da Arte Montagem. Essa fita jeans aqui, maravilhosa. Gente, dá pra fazer com fita jeans, fita de cetim, fita de gorgurão. Então, fiquem à vontade aí pra caprichar na imaginação. Façam, postem e me marquem. Eu vou começar aqui usando correntes. Essa corrente aqui, eu comprei aqui na minha cidade. Um detalhe a mais no laço. Ó. Deixa eu pegar aqui a ponta do laço, que é essa aqui. Não ficou exatamente do tamanho do laço. Coloquei um pedaço menor do que a ponta. Não é uma corrente tão fininha, mas também não é tão grossa. Vou soltar aqui um elo. Pronto. Esse primeiro elo que eu soltei aqui, depois eu vou falar a medida pra vocês, tá? Eu anotei tudo ali, com todas as medidas certinho. Depois eu vou falar pra vocês. Deixa eu anotar aqui a da corrente que tá faltando ali. Esse primeiro elo que eu soltei aqui, eu vou pegar ele, vou fazer isso aqui. Eu vou apertar ele. Apertar mesmo, tá? Quero ele bem apertadinho. Eu vou pegar ele e vou colocar ele dentro da minha pérola. Eu tenho aqui pérola número 10. Vem aqui com a cola quente. Faço isso. Eu já ia deixar isso pronto, mas pra depois ninguém ficar me perguntando, como que você fez? Eu não comprei ela pronta. Eu que fiz. Eu que coloquei a corrente. A pérola aqui na corrente, na verdade, né? Então, ó. Olha aqui como que ficou. Fiz isso de um lado. Vou fazer do outro. Deixa eu achar aqui a pontinha novamente. Pra poder literalmente amassar. Coloco aqui dentro, ó. Posso colocar aqui dentro. Vem aqui com a cola quente. Ele vai colar aqui dentro. Eu não fiz só nas pontas. Além de colocar aqui nas pontinhas, eu contei aqui alguns elos. Para cima. E coloquei mais duas pérolas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Venho aqui. Quem já sabe fazer, é só pular o vídeo, tá, gente? Porque tem gente que chega aqui e fica... Ai, que demorou. Ai, porque devia ter passado isso. Então, eu faço tentando agradar todo mundo. É complicado, porque se nem Jesus conseguiu, imagina eu. Abro aqui. Solto aqui. Fecho. Repito o processo. Encaixo aqui. Vai ficar... Tá parvo, não vou conseguir colocar ali dentro. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Amasso. Venho aqui, faço isso. Coloco a pérola aqui, a corrente aqui dentro. Olha, tá lá dentro. Venho aqui, coloco cola. Venho aqui. Encaixo essa ponta aqui em cima. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer o outro, vou adiantar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Finalizei. Então, a corrente já está pronta. Ó. Colocar aqui. Vou pegar aqui os dois pedaços menores de fita e vou colar. Enquanto eles colam, eu vou falar pra vocês depois as medidas. Eu utilizei aqui. O primeiro foi um teste. Depois eu vim e fiz o outro. A fita não tem lado. Vou utilizar aqui a cola de silicone da Make Mais. Super recomendo, tá? Não recomendo colar com cola quente, porque depois fica duro, fica... O laço fica estranho. Então, eu vou passar aqui na pontinha. Vem aqui e sobreponho, só na pontinha mesmo. Pronto. Coladinho aqui. Então, isso aqui compõe o laço. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui é a ponta. Isso aqui é o bico de pato. Vamos às medidas. O laço jeans luxo, eu vou utilizar aqui, ó. Dois pedaços de fita com 24 centímetros, que são esses dois que eu já colei, tá? Não cai, não. Um pedaço de fita com 28 centímetros, que é esse aqui, ó. Dois de 24, tá aqui, são os colados. Um de 28. Para as pontas, um pedaço com 42 centímetros, que é esse aqui. E pro miolo, que a gente vai fazer um miolo torcido. Esse eu não medi. Eu cortei aqui um pedaço de fita com 9 centímetros. Eu prefiro que sobre do que falte, tá, gente? Então, esse é o pedaço pra fazer o miolo do laço. As medidas que eu utilizei foram essas. E o bico de pato, eu não coloquei ali. Ele tem 6 centímetros. Quem preferir pode utilizar a pregadeira, tá? De 6 ou de 8 centímetros. Isso aqui é uma borrachinha antideslizante. Ela evita que o bico de pato fique escorregando. Esse laço, ele pode ser usado por criança. Tem mãe que gosta de colocar laço estilo adulto em criança. E adulto também, tá? Esse modelinho é um modelo adulto. Mas criança também pode usar. Vou marcar o meio aqui das minhas pontas. Vou dobrar ao meio. Assim. Venho aqui... E vou prender... As minhas pérolas, porque eu preciso que elas estejam... Aqui. Costuradinhas. Pego aqui um elo. E costuro aqui, ó. Alinhava, na verdade, né? Eu preciso fixá-lo aqui, gente. Então... Tem que alinhavar. Cola... Eu acho que vai ficar grosseiro. Por isso que eu preferi... Alinhavar. Não quis usar cola, não. É um laço super simples de fazer. E o resultado é incrível. Pontas prontas. E aqui passa um pendinho de cola. Só pra poder segurar. Ponta de uma. Outra ponta. Sela. Importante selar. As fitas pra ela não ficar desfimando. E tá aqui a pontinha. Prontinha. Vou deixar aqui de lado. Vamos ao laço. Vou marcar o meio aqui. E... Meio marcado. Pontinha aqui sobrando. Vou fazer isso aqui com essa fita aqui de vinte e oito centímetros. Transpassei o meio, meio centímetro pra lá, meio pra cá. Minha marcação tá aqui. E aqui, coloco um biquinho de pato. Essa aqui, olha. Meio centímetro pra lá. Meio pra cá. Da mesma forma. Venho aqui, olha. Meio com meio. Posiciono a minha fita exatamente aqui no meio. Ficando assim. Solto. Solto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Alinhavo. Puxo tudo. Uma. Duas voltinhas. Finalizo aqui. Finalizo aqui. E aí O lado de alinhavar, ó, esse ficou um pouquinho mais pra cá, vou ter que tirar o alinhavo. Olha que tava no meio, hein? E agora, assim, ó, fica só a pontinha aqui de fora, ó. E peço quando isso acontece, um, dois, três. Não tem cola aqui, olha, fica difícil de alinhavar. Quatro, cinco, seis. Tá certo. Tem coisa que você só percebe depois que tá pronto, aí você olha assim, ai, meu Deus, tá errado. Puxo tudo aqui. E a alinhavar tá pouquinho. Consegui finalizar. Agora sim. Vou vir aqui embaixo. Vou passar um pouquinho de cola aqui, olha. Essa aqui é a frente, porque ela é aberta. Lembrem-se disso, ó. Ó. Bico de pato. Bico de pato. Biolo torcido. A gente vai ficar um pouquinho grande, depois a gente corta. Como eu falei, eu prefiro que sobre do que falte. Depois que tá tudo pronto, eu tenho que tirar. Vamos aqui, ó. No meio do bico, ó. Faço isso aqui, ó. Torço. Só torço aqui. Eu venho fazendo até eu conseguir que ele fique do jeito que eu quero. Espero que eu desmanche várias vezes. Eu já melhorei muito. Porque antes eu quase não fazia. Eu tinha uma dificuldade enorme. A prática leva à perfeição. Aperto aqui. Puxo bem. Segura aqui. Corta. Passo cola aqui dentro, pra ele não sair do lugar. Passo cola aqui. E aqui na ponta. Vem aqui, olha. Passo. A junção das duas pontas. Pressiona pra colar certinho. Não soltar. Volte aqui pra dentro. Volte aqui pra dentro. Vou puxar aqui um negócio. A pontinha saiu aqui. Enquanto a cola tá quente, eu consigo... Colocar ela aqui de volta. Pronto. Pronto. Ó. Perfeito. Arrumo aqui. Arrumo aqui. Arrumo aqui. Arrumo aqui em cima também. Passo de pronto. Pronto. Gente, ele depois de pronto... A parte de baixo ficou, que é essa aqui, com 10 centímetros e meio. E essa de cima aqui, ó, com 12 e meio. Esse é o tamanho do laço. Pedido atendido, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.